Música Vamos agora direto para a região sul do estado falar de uma das maiores feiras agropecuárias aqui do Ceará e a gente, daqui a pouco a gente fala sobre a Expo Crato 2018. Antes, uma notícia para os trabalhadores que não sacaram o abono salarial. Música Se é a TV de volta e vamos lá falar de uma das maiores feiras agropecuárias do estado que há 74 anos é realizada no Crato, a Expo Crato. Quem está por lá é o Ednardo Alves. Boa noite, Ednardo. Haja festa, hein? E o meio de mim, a razão do meu viver... Boa noite para você, Marcos. Boa noite a todos que nos acompanham agora. Pois é, aqui na região todo mundo espera chegar o mês de junho para viver a Expo Crato. É como se fosse uma espécie de segundo Natal para o comércio, para todo mundo. Diversão garantida, muitas oportunidades para se fazer negócios, para lucrar também. E tem um setor que comemora muito, em especial, é o setor da alimentação. E a Darlene Barbosa preparou uma matéria, a gente mostra agora. Parque espaçoso, muita coisa para ver. Tem hora que bate uma fome. Mas o que será que o visitante daqui da Expo Crato anda comendo por aqui? Se a sua intenção é... Com tanta variedade que cabe no gosto, no bolso, é só aproveitar. Tá servido? Fazer amor com uma camada, que não tenha pouso espaço lembrar. Sou um animal, um bicho, já que eu já fiz barra, barra, serra, arrumar. Vamos lá, a seguir daqui. Não é à toa que esse ano, em que completa 74 edições, a Expo Crato passou a ser não só uma das maiores feiras agropecuárias da região, mas também um festival de música. Em uma semana, 50 atrações agitam a arena de shows. Vamos ver quem se apresentou ontem por aqui. Acompanhe. Essa noite, o sertanejo vai invadir por lá o palco da Expo Crato. O primeiro show é de Gustavo Lima. Depois, tem Marília Mendonça. Em seguida, o axé de Léo Santana. E para terminar a noite, tem Solteirões do Forró e Bulé de Caminhão. Até domingo, último dia do Festival Expo Crato, vão ser mais de 15 atrações. Outras notícias daqui a pouco no Jornal Nacional. A gente se vê amanhã. Boa noite. Tchau, tchau.